Udã loram balão deit, halo cidade de Dili, saemota. Tamba nem dificulta o movimento do transporte público. Liliu, susaratutula, passageiro será. Tuir observação esteel e o terreno aregata Udã, halo capital Dili, na Kono, Hobi, nebeharê, hanê, saemota. Udã, iha loram balão deit, segundanei, aregulsi, areia rotunda com o morro, tamato terminal, tá, sitoulu, na fila, ba, mota. Tamba nem dificulta o movimento do transporte público. Liliu, microlet, 010, 011, lavelelori, passageiros, toia terminal, tá, sitoulu. Tamba nem microlet balão deit, passageiros, ia bundar a Nicolau Lobato, no balão deit, passageiros, mas atundem, ia loza, bandido, qualidade, niang. Udã, iha loram balão deit, dili, saemota, ia rea rotunda com o morro, a, to, tá, sitoulu, sulim, tamo, fali, ba, comunidade, siranebe, ela, iha, carantina, tá, sitoulu. Iha, situação, nem, alo, estudante, rússia, escola, 30 de agosto, São Pedro, 5 de maio, no, São Miguel, tem que ser, uda, roda, fila, ba, uma. Tamba, transporte público, la, beletula, tamba, susar, alo, movimento. Madeleine Horta, STL News.